Eu tô preocupado, cara, se os gamers nacionais, porra, vão estar olhando a minha performagem. Porque eu não sei jogar o game. Eu acho que não é justo. Vamos lá, Baltar, meteu o pau no game o tempo inteiro e agora vai jogar o gamezinho. É um hipócrita, pego na hipocrisia esse Baltar, foi pego na hipocrisia. Abriu dois jogos? Abriu dois jogos! Abriram dois Pokinjogos! Essa é a loja da Microsoft! Porra! Cara, o gráfico tá bonito. Vocês ficaram zoando o Ranieri, o gráfico tá bonito pra caralho. Não sei se aí no J5 de vocês tá, mas aqui tá pica. Porra, Tiff não, parece até que eu sou Tiff, cara. Pô, galera, sabe uma parada? Eu tô... Eu tô preocupado, cara. Se os gamers nacionais, porra, vão estar olhando a minha performagem. Porque eu não sei jogar o game. Eu acho que não é justo. Cês falam que eu não gosto de ralo, mas na verdade é que cês gostam, né? Cês falam que eu não gosto só pra ficar... Só pra se enturmar comigo, né? Pra ficar babando ovo de streamerzinho, né? Porra, cara! Caralho! Imbecil! Fudendo a minha performagem, porra! Ah, dá pra dar Genover, é mais fácil que pular, né? Bora, carrega esse Genover aí, cara. Porra, lindo, cara! Porra, lindo, cara! Eu só quero ver a arma que esse filho da puta tá atrás. Porra, caralho! Eu tô até entendo ali atrás de uma arma, né? Porque puta que me pariu! Né? Segura o tiro! Queimou a mão do ralo! Caralho! Cês esperavam que eu fosse gostar disso? Porra, joga com a arma do Sonic, cara! Quem foi que fez o design dessa arma? Meu Deus! Caralho! 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 Tem certeza? Porra, pra mim ele ia tirar a máscara! Porra, tirou um pendrive! Eu acho que aquelas crianças eram esses bichinhos, né? Não era isso? Foi isso que eu entendi. Caralho, se bota uma dessa no YouTube, porra, gente, cara, infarta. Eles vão combinar você com outra IA. Não será eu, mas você já sabe disso, né? Ah, então o Tiff se apaixonou pelo robô. Não, aliás, o robô se apaixonou pela inteligência artificial. Ele se apaixonou pela Cortana. Mas ele é um robô, o robô tem sentimentos. Ele não é um robô. Caralho, não, eu que sou. Pô, mas tu bota uma robôzinha dessa aí, o robô até se apaixona de verdade, né? Esse jogo é genérico, assiste. O René tava bolado aí, falando que ele não é robô, né? Pô, se isso aqui não é um robô, cara... Eu não sei mais o que é um robô. Esses caras que jogam pra caralho online. O maluco não deve morrer uma vez jogando offline, né? Deve nem ter graça. Se bem que a maioria dos caras nem sabe que tem campanha, né? Tipo, Call of Duty Warzone, os caras nem sabem que tem... O que que houve? O negócio tava na minha mão, né? Ele atirou, né? Foi isso? Finalmente mudou o cenário. Foda, né? A porra é da buzina, cara. Caralho, buzina. E buzina sem ele fazer nada. Mais uma base sob controle do NSC. E na sombra dessa torre banida. Quanto mais perto chegamos, mais forte o pedido de socorro do NSC fica. A fonte tem que tá lá dentro. Será que eu posso pular? Ai, caralho. Caralho, ai, beleza. Finalmente. Finalmente. Ó o Sérgio Moro ali. Temos que ativar manualmente o elevador gravitacional. Marquei no seu mapa. É, você sabe que a gente tá do mesmo lado, né? Isso é tudo, bebê, 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 bebê. Música Foda, ó o Reid E aí